O Diocese tem uma programação especial com festas de, em honra, a padroeira do Brasil e a tradicional Romaria da Guia. Tá tudo aí no Portal T5, com todos os detalhes, os horários, a mobilização, você ficar por dentro de tudo, acessando o nosso Portal T5. Tem os horários, como é que tudo vai funcionar, olha só, tá tudo aqui ó, aí ó, todos os endereços, Nossa Senhora Aparecida, tem os telefones pra você ligar, pra se você tiver alguma dúvida, tá vendo? O Instagram de cada um dos pontos onde vai ter festa, onde vai ter celebração amanhã, num dia tão importante, uma celebração religiosa. Tá vendo ó, esse QR Code tá aí ó, na tela, você já pode apontar que já vai direto pra página lá do T5 com todas essas informações. Vamos lá agora, tá na hora da gente falar de eleições.